e hoje hoje que eu consegui descobrir porque que esse caminhão tá na frente tarde só hoje só hoje foi descobrir não é que eu fui conseguir ver né porque eu já tava desconfiado já já tava desconfiado que que era aí só que não tinha lá lá só que eu não tinha não tinha conseguido ver aqui direito porque hoje eu entrei aqui embaixo dele no alpino aqui peguei minhas roupas aí eu botei o caminhão na rampa aqui no alpino aqui e entrei debaixo aí tá com a mola mestre da dianteira quebrada tu é louco chegar em casa tem que trocar olha tá puxando demais 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 para entrar entre nas curvas direita ele fica se jogando essa frente a gente abaixa demais aí joga de a traseira calça o meio dessa roupa parada aqui você tá doido ó variamento file led é parei aqui no juninho aqui no costa brava os guardas tava na pista então não sei acho que tava é só ir agora aí agora vamos dar ali eu mais um coruja eu cheguei ele tava te lavando as rodas agora vamos se botar né rapaz guiada mentonha só que o Igor vai ficar para trás toda a vida tá pesado tá com madeira eu tô com 11 paletezinhos só 11 mil quilos vai sobrar na curva com força né ainda mais eu que sou amapadão hahaha essa saída aqui desse posto tá virado só por deus né eu acho que quem vai sobrar na curva é onde ele vai lá tem uma pressão que eu tô aí vai mudar ele né tomara que eles não estejam na pista passar ele eu falei que ia passar ele tá aí o caminhão dele com o parola de led chevala muita atenção né tá aí na frente E aí 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 estamos aguardando enquanto esperamos esperando quanto aguardamos meu Deus meu parabéns é todo sujo Tem que trocar essas palhetas aí o cara só se lembra de trocar quando tá chovendo E geralmente é da noite hein o cara se lembra Você tá doido Só sei que eu acho que ele é na bicicleta hein Porque aquele cara do leite já chegou depois que eu Eu já fui lá perguntar lá se os caras já vão descarregar e falou que já ia Acho que ele só vai descarregar aquele leite ali E vai descarregar eu Eu aqui é É só ser spallet O cara lá eu acho que não é tudo aí também porque ele não desamarrou tudo Deixa eu desamarrar um pouco Você tá doido Aí eu vou fazer a entreguinha aqui Que é 6 palhet Aí só vou passar umas cordinhas ali nos pós da frente Fazer uns 2 xizinhos Uma reta Só umas 4 cordinhas nos palhetos ali só E se jogar lá pro São Bernardo dos Campos Pra ver se descarregou hoje Eu acho difícil porque Ele só pega nota até meio dia eu acho Até às 11 Sei lá Vamos ver o que que vai dar Descarregar aqui E sim vou pra lá pro São Bernardo Óbvio que tem que pegar essa É isso aí Por onde que eu vou Acho que tem que pegar essa pesca direto Arroz ó Chama a Belarina aqui Chama a Bailarina Bailarina Que é nóis Aí meus amigos Estamos na No aguardo aqui do Descarrego Cê tá doido Ó o carro tá de ponta Ai 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 Meu Deus Vou desamarrar já Tava dormindo até agora Olha só por Deus Meu Deus mas é frio Tava nem vontade de levantar Aí eu vou Eu vou desamarrar pra Pra deixar no jeito A hora que ele chamar pra descarregar É só tirar os Aqui é seis paletezinhos Só Só seis paletezinhos de trás lá E vai ficar Cinco aqui na frente E aí tudo certo Os colários Deentos E aí que tá aprendendo aqui E aí quer ver que furou pra pretinho Já não é grandes coisas E furar ainda Não Não Tá feijando Mas é Será que é da esponja Que fez isso aí Ué Ah eu acho que furou Entendeu Sempre sim vai Tu é doido Ai vamos se jogar Semana mal começou E nós já temos enrolado Já Vamos dar Vamos pra cima Chama eu por favor E aí Tchau